É mais uma paródia da família, já deixa o seu like e se inscreve, hein? Entrar no servidor pra jogar mais uma vez Entrar no servidor pra jogar mais uma vez Armadura ok, espadinha ok Picareta ok, o bloco tá ok Brota aqui no mine pra jogar uma outra vez Brota aqui no mine pra jogar uma outra vez É hoje que eu encontro diamante, não tem vez Armadura ok, espadinha ok Picareta ok, o bloco tá ok Brota aqui no mine pra jogar uma outra vez Se você não entrar, vai se arrepender Uma diversão dessas nunca mais você vai ter